Música Uma tarde bastante ensolarada, centenas de pessoas acompanharam a tão esperada inauguração do Bosque Municipal de Pinhais, que aconteceu no dia 17 de setembro. Ao puxar a fita sobre o portal de entrada, o prefeito Luizão Goulart abriu o caminho para a comunidade conhecer o mais novo espaço de lazer e descontração da cidade. Agora a população de Pinhais, depois de meses de expectativa, poderá desfrutar da estrutura do novo Bosque Municipal, que reúne no mesmo espaço atividades para toda a família. Música O novo Bosque Municipal reúne numa área de 21 mil metros quadrados opções para toda a família. Tem academia ao ar livre para a terceira idade, parque infantil, sala ambiente, espelho d'água, praça rosa dos ventos, pista para passeio, praça de alimentação e estacionamento. Estou achando que o professor Luizão, o prefeito, fez uma coisa muito boa para nós. Ele é Pinhais agora, a gente pode dizer que é a Pinhais, né? Não tem nem explicação. Estava esperando o quanto é dos dias no dedo. Que a gente já fez a caminhadinha em volta, né? Mas vi a hora que a gente podia ter acesso dentro. E valeu a pena? Nossa, estou muito feliz. Quero ver se eu moro mais aqui do que na minha casa, garanto. Estou achando maravilhoso. Estou achando assim que criança, idosos, juventude, todo mundo vai aproveitar muito. A inauguração do novo bosque municipal simboliza o desenvolvimento de uma cidade que está crescendo de forma sustentável. Marca registrada das principais obras já inauguradas pela atual administração de Pinhais. A inauguração desse bosque tem um sentido de grande importância, porque é o primeiro bosque de Pinhais, a primeira área de lazer que a nossa cidade tem. Então é um espaço que a cidade merecia há muito tempo e nesta oportunidade nós estamos tendo o prazer de poder oferecer para a população de Pinhais. O bosque, que oferece opções para toda a família, fica localizado na rua 24 de maio, próxima à Igreja Matriz Nossa Senhora Boa Esperança, no bairro Estância Pinhais. Música